Como este é o primeiro domingo do ano e nós estamos aqui para receber de Deus as bênçãos que nós estamos necessitando para esta semana que começou Nesta noite gostaria de perguntar se tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez aqui na igreja Gostaria que você ficasse em pé, por favor, se tiver alguma pessoa aqui que está nos visitando pela primeira vez Não tem? Talvez no final do curso não Talvez não, comara que chegue então, né? Seja o nome do Senhor, graças a Deus Então eu estou muito feliz por estar aqui, já estive aqui ontem, já voltei, já estou aqui de novo, né? E sei que agora vocês, nós vamos juntos aí somar as nossas forças aí E para honrar a glória de Deus para nós